Um acidente com uma van escolar deixou 16 pessoas feridas hoje em Santa Luzia, na Grande BH. O veículo bateu numa árvore, segundo o Corpo de Bombeiros. Imagens de um circuito de segurança mostram a van escolar desgovernada, descendo a rua, sem conseguir fazer a curva. O veículo caiu em um barranco numa altura de aproximadamente 5 metros. Além do motorista, 15 crianças estavam na van. Uma menina de 6 anos foi levada em estado grave de helicóptero para um hospital em Belo Horizonte. As demais crianças foram socorridas com algumas com fraturas de membros inferiores, ferimentos leves, algumas reclamando de dores abdominais. A Jeane é socorrista e levou um susto quando viu que a sobrinha de 9 anos era uma das vítimas. Ela teve fratura, exposta da perna direita. Você sabia que era sua sobrinha quando chegou aqui? Não, não imaginava que era a van escolar onde que ela vai para a escola. O veículo só não caiu aqui do outro lado da via porque acabou parando naquela árvore. A gente pode observar aqui no local, pertences das crianças, poltronas da van. A Polícia Civil investiga se o veículo teve algum problema mecânico, como a perda dos freios. Os pneus estavam carecas e os documentos irregulares. De acordo com a Prefeitura de Santa Luzia, o responsável pela van já tinha sido notificado para a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte. Ou seja, condições muito suspeitas ali, né? Vamos acompanhar o resultado dessa história então. Obrigada.